o bato o bíblio o bíblio bíblio logo mato o bíblio logo só matar ele tá na esquerda do cumprimento três tá na esquerda do 312 três na esquerda dele na esquerda dele na esquerda dele na esquerda de tá mas o que vai bater tá vai pegando bata agora vindo bata e não bato só pinga a pinga só pinga só pinga e aí envolve o norte esquerdo aqui ó deixa ele sair não só pinha no bote só pinga só vai pingando e vai pegando só pingando vai pegando e eu peguei red aqui só vai pingando aí vai pingando e tá de bom eu peguei peguei eu já vi eu já vi relaxa só vai pingando no bato aí e não eu fui segurar o pz do cara mas o cara é leve vai da nada não tô jogando vela só vai e quem correu para o seu direito aqui quem correu para o seu direito e se o momento e já era E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aposto seus coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Quest Game High Low Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins Temanamente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Tá ansioso pra começar a ganhar dinheiro jogando tibia? O Kingdom Swap anunciou seu pré-lançamento Dia 1º de novembro Vai dar início ao Open Beta Juntamente com premiações exclusivas Pra quem mais farmar no servidor Sendo elas NFTs épicas, NFTs raras, outfits, contas premium E mais de 40 milhões de tokens Também será recompensado com NFTs exclusivas O jogador que reportar a maior quantidade de bugs Então aparece lá dia 1º de novembro Às 6 horas da tarde E pra mais informações Acesse o Discord Kingdom Swap O link tá na descrição E vem fazer dinheiro jogando tibia Vem aí o Radizote Easy EXP Um servidor com todas as mecânicas do global Funcionando 100% com stages de experiências fáceis Onde você será capaz de aproveitar todos os bons momentos do tibia Com poucas horas de gameplay Você não vai ficar fora dessa, né? Crie já a sua conta Easy.radizote.com.br Crie já a sua conta Crie já a sua conta não morri não, não, não ele vai morrer também oh, ele morreu ele morreu, ele morreu, ele morreu oh, eu morri resit, resit, resit fucking good fucking trash shit, motherfucker não não já estou inventando um pouco não, não se pode fazer a coxação porque a bíblia e dios não te lo permite mas... men, não se pode acreditar? não mori Ah, isso eu ori! Ai, não mamei! Tá aí uma parada que eu não tenho o costume de usar, brinco. Nossa! Já caiu! Já caiu! Já caiu! Já caiu! Aqui, Paty! Não tá, porra! Não tá? Os bichos marcam nem mais, cara! Não tá? Morri? Agora quer pôr o flash? Que merda! Sabia não! Ó, ó, ó! Peguei um raro, hein! Peguei um raro, hein! Peguei, olha lá! Olha que legal, galera! Uhuu! Já tinha um UH, não! Já tinha acabado com a UH, já! Não, na época eu... Acho que não, né? Na época 8.1 é... Caramba, na UH... Nossa! Alguém clipa pra mim, por favor! Não! Ou não, digo, a UH importar a 7.1... Meu amigo! Eles acham que eu dormi, ó! Não! É um Otaro! Lá ele! Só foi, velho! De novo? Não! Ai, cobra grão! Pote! Climpa aí agora, Lufão! Climpa aí agora! Essa é a questão do pote. Jade Drop, bebê! Pendolete! Termino de matar esse aqui, deixa eu só pegar meu controle aqui. Opa! Aconteceu alguma coisa. Apertei um. Ai! Eu quebrei meu tíbia! Eu tô com uma lupa de 200%. Ah, pronto. Foi, foi, foi. Por que que eu abri uma lupa? Como que eu abri lupas? Agora a conversa não tem nada. Que prejuntiva! Que prejuntiva! Caralho, velho! Olha! Que susto! Pronto! Tchau, tchau, tchau!